Música Aqui na TV Web Mário Lincoln do Brasil, o que você ouve, pensa e fala, vê aqui Música Em cada canto tem, tem PMDB Na plantação do regime militar no Brasil, após a revolução de 64, os partidos políticos foram estilos Mas continuou o movimento das lideranças partidárias, embora grandes líderes tenham sido caçados Somente em outubro de 1965, pouco mais de um ano do regime militar, é que começaram os movimentos para a criação do bipartidarismo E a oposição começou um ciclo de reuniões para criar um partido de resistência Nessas discussões surgiu a ideia de se formar um movimento de resistência ao regime militar Esse movimento teria que ter a aparência de um partido político E por que movimento? Porque atrairia todas as lideranças de oposição Independente daquela conotação partidária anteriormente existente Surgiu então o MDB, Movimento Democrático Brasileiro Decidamente no dia 24 de março de 1966 O MDB de Ulisses Guimarães está em sintonia com o povo nas ruas e quer os militares fora do poder Eles se instalaram no Palácio do Planalto com o golpe de 64 Que derrubou o presidente João Goulart e recorreram a medidas de força para se manterem no poder Ao lado do MDB, por concessão até da revolução Que deu um pouco de abertura para a criação dos partidos políticos Isto em virtude da pressão internacional Porque o Brasil não poderia viver sem partido político A revolução criou também, na mesma época, a ARENA Aliança Renovadora Nacional O MDB, Movimento Democrático Brasileiro Seria o Movimento de Oposição E a ARENA, o Partido de Sustentação do Regime Militar Esses dois partidos tiveram suas vidas prolongadas por praticamente 12 anos E em 1979, até também por uma concessão da própria revolução Os partidos foram praticamente distintos e teve fim o bipartidarismo Alguém pode perguntar aí, por que a revolução acabou com o bipartidarismo? Acabou com o bipartidarismo porque o MDB estava crescendo no campo das eleições E ganhando eleições de quase todos os estados Já fazendo maioria dos governadores E aí? E se a revolução acabou criando a figura fantástica, entre aspas, do senador Bioli Há exatos 25 anos, vimos nosso sonho de avanço democrático Ser pulverizado diante dos nossos olhos espantados Quando uma minoria de senadores biônicos Votou contra a vontade de milhões de brasileiros que sonhavam pelas diretas já No fim do período do bipartidarismo, com a extinção do MDB e da Arena, foram criados cinco partidos O MDB foi transformado em PMDB, Partido do Movimento Democrático Brasileiro E a Arena passou a chamar-se PDS, Partido Democrático Social Para sair desta configuração de bipartidarismo, foram criados o PTB, o PDT e logo depois o PT O PDT foi criado porque o PTB não deu o comando da legenda para o Leonel Brizola Pela legenda do PTB, que foi o partido criado por Getúlio Vargas Brincaram Brizola com Ivete Vargas Ivete Vargas, tendo o comando dos PTBistas, ficou com a maioria e também com a direção do PTB O que forçou Brizola a criar o PDT, Partido Democrático Trabalhista Na mesma linha do PTB Na verdade, quem perde com a boa causa, com a verdade, não perde, tem um tropeço E o PT surgiu praticamente no movimento sindical, comandado por Luiz Inácio Glória da Silva Hoje, o presidente da república Janeiro de 2003, um capítulo da história do Brasil A capital federal consagra um novo presidente de 170 milhões de cidadãos O ex-metalúrgico Luiz Inácio Lula da Silva é festejado a caminho do congresso Onde faz o juramento à constituição e discursa pela primeira vez como presidente da república Hoje é o dia do reencontro do Brasil consigo mesmo Aqui, na TV Web Mário Lincoln do Brasil O que você ouve, pensa e fala, vê aqui